Exatamente de importância do ponto de vista de infecção do caracolinário, muito comum na prática que vocês, daqui pra frente, irão ver e ao mesmo tempo saberão conduzir para o caracolinário. Talvez eu vou ter algum conceito a vocês de infecção do caracolinário informando o que? Para que ocorra alguma infecção do caracolinário, teria que existir uma intensa colonização bacteriana invadindo o tecido de qualquer estrutura do caracolinário. É essa que vocês, talvez, quando vão pegar os livros, veem esse tipo de, justamente, conceito clássico. Mas, hoje, já estamos entendendo que a parte clínica é mais importante do que a intensidade bacteriana, como vocês vão ver, passo a passo, nesta apresentação. Daí, é o que vocês viram de diagnóstico do conceito antigo de infecção do caracolinário que a gente aprendeu na faculdade. Outros livros, o tempo, para que tenha infecção do caracolinário com uma parte clínica significativa, acima de, igual, acima de 100 mil colunas, com unidade formadora de colunas e colunas. Esse é o que vocês, talvez, irem nunca encontrar. Entretanto, vejam aqui situações com inúmeros bactérias inferiores, principalmente, que estão no uso prévio de antibiótico. Precisa de bactérias de menor replicação das grandes reposentivas. Uma hidratação e a colheita logo após a primeira mix de infecção. Então, hidratação, aqueles que a família combina para fazer o exame, se for aqueles que, como o que a família trabalha à noite, peçam o que eles tomarem com menor maquilidade de infecção, porque, como jogar água no vinho, vira uma sangria dentro de água. Então, a hidratação vai diminuir, justamente, o crescimento bactériano, diluindo, assim, esta urina, o serpente meditando o falso negativo. E contaminação da urina com detergente. Nada. Higiene local com água e sabão e, sendo assim, o jato médio. Então, não há nada que fazer a higienização local com fisicorrência. Água e sabão se desliga, enxugou, urina, faz conta ali no bojo, prendeu, pega o depósito, urina com o restante do bojo, onde for. É justamente isso que vocês vão ver. E repita, é impede que ocorra o crescimento que vai tendendo nessas situações. Prevalência, veja isso aqui. 50% das mulheres aqui, pelo menos, vai ter UTI. Ou seja, jovens que estão aqui, pelo menos, antes de chegar à idade de 32 anos. 10% das mulheres apresentam infecção no jato urinário por ano. 20% a 50% terão recorrência justamente neste por ano. 8,6 milhões de consultas ambulatoriais. 1 milhão de casos de urgência, principalmente, chegando com o Piero de frente aguda no escuro-socorro. Este é lixo agora. 75% a 95%. E aqui, em grande série, na atual área, traga como um negativo positivo. Acho que o estaflopoxacrofítico, em torno de 5% a 15%. Tendo um custo anual de quase 12 bilhões de motólogos. Então, veja o seguinte. Isso, quando vocês vão encontrar a nível de ambulatório, um quadro clínico de infecção urinária. Às vezes, aquilo é clássico da urinária. Enfrentado em pacientes que não é enfertado, com muita patologia de base. Ela sobrepõe o quadro clínico da infecção. E aí, não aparece no estampado aquele quadro clínico que é de uma infecção ou alta ou baixa. Principalmente, em pacientes idosos. Pacientes idosos, comumente, vão chegar a vocês com um quadro pulmonar. Vocês pensam que, às vezes, esse idoso tem uma infecção do trato urinário. Ou seja, uma infecção, uma pneumonia. E, às vezes, está no problema com as partes dele. Certo? Mascarando esse quadro clínico de um idoso. Em todos os lados que ele tem infecção, você tem que falar também. Qual é o pulmon? Qual são os pulmonos? Qual são os pulmonos? Qual são as sequências? Mas aí, vocês têm que fazer, imitamente, o seu diagnóstico diferencial. Mostrando para vocês mais de 30% das infecções hospitalares. Sem neurofinalização pulmonos. Dois testes vêm de origem. Claro que a flora pulmonógica. A história de catedralização. Manipulação pulmonógica. E aí, eu me disse a vocês, os pacientes idosos. Chama a missão. Unidade terapia intensiva em pacientes idosos. Certo? Vai a unidade deles. Vamos fazer uma chamada. Ou tentar poupar ou fazer alguma manobra. Que, às vezes, ele chega sempre desigratado com hipopatremia. E aí, por sequência, dá para nós. Do que ele tem uma célula urinária. E aqui, com esse deveritante. Que é um deveritante muito. Aparece assim. Acordo clínico de uma infecção vitraturinária. Aqui, a história natural da infecção vitraturinária. Como é que a gente sabe isso? Veja bem. Aqui está na infância. Aqui é o quadro sexo masculino. Aqui é o quadro sexo feminino. E vocês estão vendo aqui, justamente, a criança. Aqui no sexo como masculino. Ele também tem uma certa prevalência. Certa prevalência. Tem. Criança, principalmente, no sexo masculino. Quem tem infecção vitraturinária. Vocês têm que procurar. Válvula violética posterior. Ele tem complicação no trato urinário. Então, sexo masculino. O sexo masculino. Ele vai aqui, olha. Aí, vai chegando. A minha faixa. Aí, ele vai ter esses problemas. De endodopatia. Os problemas prostáticos. Revenção urinária. Classicamente. A insulina presa. Vai crescer bactérias. Vai ocorrer, justamente, no seu. Problemas prostáticos. Ou a incidência. No caso do homem. Certo dos problemas. Os problemas de próstata. No caso da mulher. Aí, ela tem um vínculo que vocês estão vendo aqui. Esse vínculo. É justamente que ocorre no pré-escolar. Depois, ela vai aumentando. Aí, aqui. Que está chamada. O Acid. De novo. De novo. O Acid. Eu acho que é um vínculo. Vocês estão vendo aqui. Uma infecção. No trato urinário. Não é. O primeiro. O segundo. E, ela começa até. Por isso. Um tratamento. Da gravidência. Aqui. E, essa. Infecção do trato urinário. Baixa. E ela, vai. Geral. Uma infecção do trato urinário. A os. Criando um defeito. Que é. Gestão infecção urinária. Aumentar. o aborto, o matrimônio e outras consequências. Mas também vai crescendo. Aí chega aqui o lado certo da mulher que entra em uma pausa, alterações estruturais e locais, de bomba, adianta o sapimento dos pequenos e grandes lágrimas, fica mais ressecada, a inversão do TH, as defesas do código vaginal do celular como assim já não existem mais. E aí ela vai ter aquilo também, incidência de infecção. Mas esse gráfico aqui abaixo, que vocês estão vendo aqui, de parcteríndia a sintomática. Todos os dois, homem e mulher, eles aí com os dois, tranquilamente aqui, os dois aqui no mesmo portal. A sintomática, é isso que vocês vão ver muito aqui. Não vai estar com um ar com um mau cheiro na urina, o que vai estar com um mau cheiro na urina? Oi doutor, tem tantas bactérias aqui, altíssimas essas bactérias, e o senhor não vai tratar? É aquele dilema do médico. Passados a fazer, a sintomática faz. Mas, que indicação hoje? Somente se esse paciente estiver apresentando sintomatologia, a literatura mundial diz, é quase um problema. Então, o paciente que vocês vão ver sondado, que aquele caudituz, ou é irritação da sonda, ou é realmente em crescimento. E aquilo ali, você vai tratar? Nunca. Nunca porque, pelo contrário, em vez de melhorar, vai melhorar, porque vai ter resistência, ele vai ter tratado suplicamente. Então, hoje, indicação de tratamento, justamente, de bactérias sintomáticas, só se você não tiver sintomatologia. Muito bem. A mitologia, como eu já falei, aqui, a xerista, qual foi o símbolo primeiro, o round dele de 75 a 95, principalmente, era das chamadas infecções, não complicadas. Essas daqui, que vocês estão vendo aqui, são mais das infecções do trato urinário complicadas, emocionando a estafilocoxacrofícto, como, justamente, a segunda causa de infecção do trato urinário. Fatores biológicos e fatores genéticos predisponentes. Muito isso aqui. Esse que está muito em volta, é ato sexual. Diafragma, um condom conspernicida. Esse condom, mas o que ele usa? Fanda prevenida e AIDS. Mas não pode. Então, é um condom predisponente. Ideopa de biológico predio. Variação de comportamento sexual. Esse é. Tem que falar biografamente, você surgiu tanto de medicina. Então, variação de prática sexual, consequentemente, é um ato sexual anão, com o órgão do vaginal. Tranquilamente, isso é hoje que está se vendo bastante. História familiar de mãe que teve infecção do trato urinário de repetição. Então, até com a criança também pode apresentar isso. E a outra menospreção desse receptor de interleucina é outro aqui, e de um antígeno secretor do fenômeno P1, que também faz parte de tratadores biológicos que têm implicações que o paciente adquire infecção. A infecção é complicada. Todos vocês que sabem que têm uma malidade anatômica, doença renal policística, diverticulose, fístula obstrução do grafinal, seja ela por cálculo 2, disfunção de esvaziamento de bexiga, refluxo pésico lateral, a bexiga neurogênica. Olha aqui, uma doença neurológica. a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla até os pés, até essa paciente mulher que passa a incidência, até infecção do trato urinário, consequentemente, é uma infecção que é chamada convidada. Além do mais uma coisa, eu já falei de fatores de riscos, mostrando uma alteração de admissão, de higiene e vevedal. E quem diz é que ele vê que ela pode vir estudar, para a favelança, para a frente, que seja esse tipo de limpeza da parte local, desse tipo. Bom, aqui, para diabetes médicos, novos medicamentos. Certo? Existe na atualidade, a biotecnologia aqui, o solete de medicamento. E não tem uma droga, uma droga chamada de Nibitomo. contra-transporto de sódio e cloro. Esse, contra-transporto de sódio e cloro, existe nos túmulos finais. Daí, no passado, a glicose para a menina. Então, ela reabsorbe praticamente toda. Este, realmente, que se chama fordia, que hoje, entrou no começo, do tsunami, para tratamento de diabetes tipo 1 e tipo 2, vem, na realidade, aumentando, assim, o quadro de infecção do caturinário, sobretudo, do sexo feminino, em virtude, de ter ureta curta no local, onde fica o tróide vaginal, e vai ter, tornando o cliente mais rico em glicose, e vai dar pontinha para as mulheres, ali que ficam localizadas, aumentando, aqui, consequentemente, a infecção do trato urinário baixo. é uma droga, que, justamente, leva a adiposônia. Esses pacientes, tem muita, sede, tem muita coliúria, então, precisa de tomar mais tempo, e é o que é médico, justamente, que eu estou falando, aqui, para vocês, de novidar do tratamento, no diabetes tipo 1 e tipo 2. Faltores de virulência, da própria bactéria. Então, em bactérias, tem um arsenal de virulência, principalmente, mais nisto que aqui, ó, de fibras, certo? Esses alfragelos, produz amulicinas, aqui, vocês vão ver mais afeto no tratamento, ela expressa, a expressão de adesinas ou fibras, do tipo 1, chamada de manolose excessiva. Então, é a manolose, é o açúcar, ela tem, ela se fixa, justamente, nos locais, onde vai produzir infecção, outras toxinas, para ela sobreviver, com uma linha de rio inferno. Então, ela fica captando, onde está impregnada, fixa ali, ela vai captando o ferro, ali, para ficar mais à vontade, mais para, de certo, se multiplicar. ela silencia, o chamado receptor coloide. O que significa esse receptor coloide? É que ele, nesse caso, ele libera a interocina. Essa interocina, não é verde, não é má. Ela, pelo contrário, ela é positiva, ela pede conto ao combate da proliferação de bactérias. Vejam esse mais bonito apulente, para mostrar para vocês, o que seja, a infecção do gato urinário, complicada e não complicada. Aqui, o nosso gravado, ao lado esquerdo, é xerixatólico, a infecção do gato urinário, não complicada. E aqui, vocês veem, aqui, proteus virais, ok? Infecção do gato urinário. E, do ponto de vista das suas virulências, aqui, envolvimento, aqui, imunológico, tem do lado de uma não complicada, tem do lado de uma não complicada, tem do lado de uma não complicada, aqui, toxinas, também tem do lado, também tem do outro, aqui, aquisição de ferros, também tem, suas fibras e flagelos, que vocês têm. Mas, olhem bem esse lado, densidade de complicações, sabe, fatores de distrito de doença, é muito maior, em relação, é esse lado aqui. Mas, por que ter? Essa parte dela, produção de urease, ela torna-se, infecção, precisa dela, onde estiver, instinto, procurar, que tenha, um trato urinário, infecção, um trato urinário complicado. Então, mostrando para vocês, que, às vezes, com pouca densidade de violência, ela torna-se muito mais patogênica, do que outras, como vocês estão vendo aqui. Estados, concordos, satafíticos, comum de mulheres jovens, sexualmente ativas, segunda causa, e autologias, e muitas sérias, dificuldade em nosso, pro crescimento da agricultura, que, ela acumula-se, e, aliás, e, vias de limpe, via, a gente aprende, dos trivos, então, quais são as vias, de contaminação, via linfática, deve ser restado, espumar, contra o fracasso, não existe mais. Mas, hematogênica, sim. O professor, é o de Rocha, lá, do nosso, tratado aqui, de Salvador, o que que ele fez? Ele, ampliou o urepe, inoculou bactérias venosa, e, depois, colheu os urepeis, e, justamente, bactérias, provando, sim, que, a via linfatogênica, faz parte, de, levar, a infecção, da humanidade. E, normacepsis, de origem solar, sistêmica, pode, talvez, chegar, e, levar, muitas pessoas, e, já, essa aqui, é a principal, que vocês todos sabem, é a vida ascendente. A colonização bacteriana, ela, justamente, eu, disse, para, do outro lado, do hospital. Somos, um bloco de bactérias. Eu disse, que, nós temos, torno de dois, dois, quilos e meio, de bactérias. Aí, eu, recebo, agora, uma revista, mostrando, que a gente, anda, como se fosse um bloco de bactérias. Tem, três trilhões, de bactérias, sobretudo, o que mais, alberta, é o aparelho do gás, do intestinal, justamente, aí, ela é, onde tem, olha, competição, ecológica, da flora. Então, elas se competem, da pele, Daí, ela diga, para a região, pericolotral, o fator de mecânico, ou de higienização, acreditando que isso tenha, implicações, ou, colonização da pele, isso é um estafólico, sapotil, que é pele. Então, está totalmente, cheio de bactérias, e, ali, um mato de higiene, pode levar, a isto daí. O endóide vaginal, também, é o local, onde elas, vão, ficar, alojadas, na região, e, assim, mostrando, que ela, começa a ter, a colonização do vestíbulo, vaginal, ali, naquela região, dali, vai para a ureta distal, porque, com muita urina, ela é, certo, ela é estéril, mas, a ureta distal, ali, justamente, para o teste, vai competir, com a flora local, olha lá, com o pH vaginal, o pH vaginal, que é ácidos, lactomacilos, que são os protetores, de proteção local, naquela região, pere, o letral, que está ali, é rítimo do clorbulina A, é um fator, certo, de evitar, com que ocorra, justamente, de proteção, aí, ela miga, para a mexica, justamente, porque, infecção, no trato urinário, é mais um sexo feminino, é, justamente, pelo tamanho, da ureta, verso, masculino. E aí, o que é que acontece? Ela começa a ter acessão, para o, a uretral, da ureta, o uretral, para o preto, para o vinho, através, de dois mecanismos. ou tem um refluxo vésico, ureta, primário, é que uma pessoa, já nasceu, uma criança, ou uma coisa, nasceu com aquele refluxo, ou chamado, esse refluxo secundário. É justamente, esse refluxo, entre a mexica e o ureta, certo, que ocorre, é que, essas bactérias, principalmente, cheias de chacol, polisacarídeos. Ela tem as perninhas, daquele estragério, cheia de incertível, que estão chamados, de polisacarídeos. Esse polisacarídeos, ela torna, aquele, como se fosse, um dia fraca, da ureta vesical, relaxando aquilo ali, fazendo com que, quando a bactéria suba, e vá para o urinário superior, ali, levando colonização de medula. A medula renal, ela é pobre, de sangue, consequentemente, diminuva, comente a diminuição de irrigação sanguínea, e fatores, contrário de aderência, se tiver, se for a doença renal, ou duplicação, piedra, ou calcial, ou cálculo, então, vai gerar, de acordo com a situação, uma sepsis, certo, como eu disse, depende das condições básicas imunológicas do hospedeiro, e característica, bacteriana, como eu falei, para dizer, psontomona, e, por Deus, isto são bactérias, que vocês têm, sim, está imenso, tem que procurar, alguma coisa, ou nitrato urinário. e aí, fatores do nosso pedeiro, são, os fatores, devem ver, elevado às molaridades, pH, isto aqui, o pH, justamente baixo, o pH da urina, o pH da urina, é ácido, ela já é um mecanismo de defesa, contra a proliferação da pH, dificulta a fixação dele, eleva, da concentração de urina, alta, as concentrações, outros ácidos orgânicos, e aqui também, essa proteína, evitou um álcool, essa proteína, que são secretadas pelos túbulos renais, não sei se ela secreta, ela é rico, ou ela é malnose, certo? E vocês viram que, as fibras, ela tem malnose também, então, o que que acontece? Se é rico, e esse malnose, permite, permite a ligação com as fibras, consequentemente, essa secreção, que vem de lá de cima, ela é cristal, que é malnose do próprio, em proteínio da bexiga, aí é aquela lei da vantagem, se tiver mais malnose, ela deixa daqui, e vai pegar, porém, se ligar, e assim, ela é eliminada, e no globulina A, como já falei com vocês, os gatos, tolmofobriais, agentes, ou fatores anti-bactérias, produzindo, que é essa proteína, e aqui, ela era antigamente, quando existia, antibiótico, presença de secreção constata, e nos velhinhos, nossos sapores, e abraculamos, para levar um dedinho, a massagem, porque, justamente, era isso a realidade, é o que disse, antigamente, aí, mas eles saíam de lá, como esse mesmo, não dava visão em outro canto, não, mostrando que, aqui, eles vivem, e por esse efeito, antibacteriano, nesses, justamente, nesse tipo, de procedimento, que faz parte, do tratamento urinário, nos tempos, lá no tempo atrás. infecções, infecções, e furos, aqui, no caso dos infectantes, expressão de vírus, como eu disse, infecções de abe, já quarentenamente, produção de gurease, agora falei, sítese, a aeroportina, e também, porque elas têm, sérios fatores de violência. Então, o que ocorre infecção? O desequilíbrio, entre os fatores de resistência, os fatores dos pedeiros, e os infectantes, aí, comina por um quadro de infecção do tratamento urinário. Do ponto de vista aqui, de formas clínicas, eu quero que vocês saiam daqui. Então, de acordo com o quadro clínico, topograficamente, ela é uma infecção do tratamento urinário, no andar superior, localizada, justamente, no rite, chamado isso de piel nefrite, da cura, ou quando, com a cura pulizada. Ocifobacha, é justamente, a clássica, da chamada dracistite. E, quando infecção, vocês têm que dizer, é uma infecção alta ou baixa, complicada, ou não complicada, é que saiu daqui, certo? com esse tipo de abaldagem, futuros dos conselhos ambulatórios. Não há piel nefrite, aqui, o que vai chegar para vocês? Piel nefrite, a cura, é um quadro clínico, diagnóstico e clínico. Não tem para onde correr. Chegar para vocês, história de Dom Lombardo, Dom Lombardo, Dom Lombardo em cada frio, Dom Lombardo em cada frio, ou pelo menos, no mínimo, dois desses, e aqui, é o que vocês vão ver. E, automaticamente, vocês têm que fazer, eu acredito não, simbiologia de vocês, vão fazer o chamado de Sinal de Jordão, que é que, justamente, se for do lado esquerdo, que é justamente, que se faz, impõe e ofereçam, abaixo da décima segunda distância, ao chamado Ângu Cosme. E não tem essa história, de botar-me na cabeça, não tem essa história, não tem essa história, não tem essa história, não tem essa história, e tem a história, de um autógrafo impaciente, citar, se ele diz, que é do lado direito, vocês, amigos, sutilmente, até encontrar aquele ângulo costofrênico, onde é moderno, ou quase, injustamente. Eu digo sempre, que esse é um sinal de Jordão, do que Hamlet, se exclui, tupim, nada de tupim, ou ele é, ou não é. Não tem essa história, de estar perguntando ao paciente, se doer, ou não doer. Se doer, ele partir para cima de você, para abrir a mãozada, até outro, e ele vai, e acaba com o seu filho. E se for mulher? Maria da Penha. Por isso, eu digo para as minhas, sabe que ela é Maria da Penha? Sei, doutor. Então, faz parte do exame, vai dizer que eu bati na senhora. Então, sobre isso, que vocês, obrigatoriamente, vão ter que fazer, esse sinal, esse sinal, aqui, justamente, por redução. Toma um papel de cada filho, desse mais sério sinal. Está voltando, não. Eu vou internar, não há necessidade. A clínica é soberana. Vocês poderão fazer o tratamento, e dizer, dona fulana, senhor fulana, por favor, como se estiver piorando, com 48 horas, 72 horas, retornam aqui. Caso contrário, se estiver pior, aí, tem que se, tem que internar, e justamente, investigar, porque está piorando, se é o carro, ou se é o discursão, se está fazendo aqui, justamente, com uma espécie, que é o profético. e isso, o que diz, é a literatura, lá em contato pedagógico. Certo? Então, é isso que pode ser, Toda que é o decreto, que vocês vão ter aqui. O critério de vocês, clínico, de análise, quando eles chegarem, lá no hospital. Muito bem. E aí, vem agora, a infecção do tratamento baixo. É justamente, é isso. O que há de nós, o diferencial das pessoas. Isto é clássico. Infecção do tratamento baixo. É a mulher comumente, já que isso também é, como nós vimos a prevalência. É uma desúria, é intensa. É uma dor, quando ela vai, quem já esteve aqui, sabe muito bem disso. É início, a rua, ou uma senhora, urgência, é uma consulta final, e ela vem para você, topou, marquinha, e fica na área. Isso aqui, é o clássico, justamente, para um assistente, no A.S. Vindo de Múria, é uma dúvida. Já é essa desúria, aqui, nos pernósticos, sexo homicídico, e, como a outra, uma desúria intensa. Mas, por outro lado, essa desúria, aqui, é aqui, ela tem início, aqui, indiferente da outra, é gradual, e, comumente, tem feito, secreção da sua vida. Nessa, ocorre os novos e múltiplos parceiros, a história, que ele descobriu. E, aqui, mostrando, no terceiro, quadro de tesouras, é as vaginas, é uma tesoura externa, que é aquela secreção mais nova, que já passam para a parte externa, então, ela oferece ser isto, secreção e o profeto, e veio com uma história diferente. E, aí, eu mostro para vocês, um diagnóstico desistente, mesmo, parque terminado. Diz, olha, boa senhora, se ocorrer a orientação vaginal, mais de 96%, vocês virão que essa infecção está terminada. Logo, mulher com o quadro de desconforto subacúbico, vocês terão que perguntar, tem algum corrimento vaginal, tem alguma pulseira, tem alguma coisa, mas, lá, não tendo, vocês podem dar, o diagnóstico aqui, de infecção, para tornar, é, baixo, no caso, assistente, para o diagnóstico. Simpuletral, é isto que está crescendo, no mundo atual, o nosso ambulatório, chama de uma doença sexualmente transmissível, caracteriza pela mesma sintomatologia, que vocês viram em bactéria, não é? um somário de urina, é o mesmo, é a queimadura, é o chamado neococitúria, piora, entretanto, quando se faz, há uma ruptura, contada da negativa, porque, eu enxergo, isso que vocês estão vendo aqui, ela não cresce, no meio das bactérias, como isso. Então, é uma suspeitar, uma doença inflamatória, pelva comum, e grande causa de infertilidade, com ele, esse território, incidência, olha aqui, e agora, senta no tijote, troca, de passeio, e marcha, a classe sócia, com o nome da Norberto Freire, ao Norberto Freire, ao Norberto, mas você em Natal, consequentemente, é isso, a apresentação, a sede de sítio, por um rumo, por um letra, e mensageiros que vocês, é muito familiar, ou chamada, essa que está parecendo de nós. Antigo, nas classes noturnas, que os jovens, eles iam muito, com uma cama de cama, e depois saiam de um furo, de uma baita, de uma amizade, lá, na horizontal, com uma pancela. Eles iam lá, com uma cama de cama, era justamente, porque os sintomas da Norberto, eram muito mais rápidos, e, nada mais do que isso, é porque, é o que? O que é calde cama? É açúcar. Então, se ela está contaminada, chegando muito, gritosura, no caso, esses germes, aqui, iam crescer, com mais rapidez, e a sintomatologia, justamente, ia aparecer, justamente. Então, nas casas noturnas, olha, como hoje, em frente a vender um cachorro frio, eram as barradinhas vendendo, chamavam o carro de cama, né? Pelo menos, os mais antigos, sabem o que bem dizem. Tomavam até de corte. Tratamento da síndrome por etérea. Os tratamentos da síndrome por etérea, clássico. eu digo, para pobre, para rico, para pobre, doxaciclina, 100mg, duas ou três vezes, durante sete dias, baixo custo. Olha, aziflamicina, 500mg, 1g, é uma dose única, olha, excelente penetração, tanto nos tecidos, com um índice celular, e tem uma vitamina de cinco a sete dias. Leva o floxacino, 500mg, assim por sete dias, essa droga que iniciou no Brasil, já não tem mais no começo para fazer. E sempre, até hoje, um quadro disso, não tem nenhum trabalho, mostrando que o ciclo próprio sacerdote tenha educado, essa doença séria, somente com o ciclo. Agora, existente de lua de mel, frequente era para a gente ver os pontos de socorro, onde nossos cursos estão. O paciente, ao casal, chegava 12 dias na lua de mel, ele disse, Doutor, eu estava na lua de mel, no segundo dia, a minha mulher, por exemplo, como um adulto, uma desúdia, um adulto, tocando com o meu irmão, um arrependo e fio, tampando e tocando. Acabou, acabou de me tomar, que morre no braço. Mas, o que é isso, antigamente? O que existia a minha vida? Era uma situação, que era o primeiro rabo sexual do homem. Estava pensando que seria, que não era aquele entre quatro paredes, com aquele homem, que era aquele homem. Não o preparava, psicologicamente, não o preparava. O homem, também, não o peito de cabeça, e eu não sei que eu pote, nada mais do que isso, e esse espírito, na primeira definição sexual. Hoje, com todo respeito, pela classe aqui, 99%, é de jovens. vai a palavra ficar. Simplesmente, essa palavra ficar. Consequentemente, hoje, já existe aqui, a complexidade, que é ele, não é? Já se tornou um relacionamento, sexual, aqui, mais lúcido, mais bem psicologicamente, mas, é aquilo ali, que o Ademiel já era. Então, e isso, que realmente, nos nossos consultores, Sistente de Ademiel, é o cara, vai no casamento, o noivo é mais bem, do que todos os novidados, que o Ademiel já era. e isso, que é justamente, é o que chama a atenção, da Sistente de Ademiel. Muito bem. Aí, hoje, o que é que está aparecendo, não? Tanto nos Estados Unidos, como a gente sempre, a medicina, é sempre estúpida. Eu mesmo, já estava declarando aqui, que já chegou ao meu consultório, e que uns dois anos, para cada tratado de diagnóstico, que não estava, era sempre aquela conversa, e isso, e isso, e isso, e ali, nada mais do que isso aqui. É um desconforto, toda a região da bexiga, associado com o enchimento vesical, e melhora. Quantas vezes, ela dizia assim, eu faço isso, faço isso, melhorava, isso daqui. Pois, há uma cultura, repetida, repetida, sempre negativa. É chamado isso, Sistente Testicial, ou síndrome de bexiga dolorosa. comumente, é a quarta década. São mulheres mais exemplificadas, por todo respeito, um pouco mais atrapalhadas da cabeça. Não vem aí, querendo, certo, problema de ordem conjugal. A gente, justamente, daqui, pode coexistir com doenças crônicas. Fibromialgia, é isso que eu tenho a ver nas minhas pacientes, eu pegando com isso, ela dizendo que tinha, e eu dando outro diagnóstico, e agindo. Mostrando que, fibromialgia, intestino, irritado, vulvo, é uma doença, é uma doença, com a doutora encarapagia, sem dúvidas, distraudemia, ou auto-sexual, e tem estudo, na altura, de discussão adicional, que é possível, literatificado, e aqui, mostrando, aqui, que o tratamento, comodidades, como já disse, fibromialgia, não tem o que fazer, tentar as vases, amar as vestígias, evitar alimentos e bebidas irritantes, o apoio psicológico, muito, muito, muito importante, aqui, e aqui, as minhas, estão todas, tomando, essa fia de vitamina, à noite, e eu tenho reduzido, a cirurgiologia, dessas pacientes, que anteriormente, eu confesso, eu sabia da existência, dessa cistina, intestinal. E aqui, mostro, é que, é o EPS, não somar, tudo de nada, o EPS, e que vai mostrar, o que? E eu, se tudo é pior, se for bactérias, ou grana negativa, ela vai chamar, nitrito positivo. Então, vocês vão ver, que, qual somar, que tem, nitrito positivo, pode, dizer, o diagnóstico, do PSF, a Raul, isto, é uma questão, do grado urinário, alto, ou baixo, ou bactérias, grana negativa. As grana positiva, ela, não transforma, os unitários, no nitrito. Então, infecção, o nitrito, não positivo, não implica, que o paciente, não tenha, infecção. Por exemplo, biogramas, exames, demais, procedimentos, especiais, quando ocorrer, há necessidades. O somar, de urina, aumento, diagnóstico, vai trazer, leucocitúria, esterase, de leucocitúria, é onde vai haver um marcador, de infecção, do trato urinário, significa, isto, que não é, ele presente. Certo? E não tem, nada de leucocitúria, é, é, que diz, isso, é infecção, do trato urinário. Mas, a sensibilidade, especificidade, para a exigência de leucocitúria, aumenta, como, as questões, bem, do trato urinário. Cultura, leucocitúria, é um exame cúndico, porém, demorado. O, 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 Trinta e cinquenta por cento de pacientes, bem clínica, desistente. Aí, vocês só visitam o futuro daquilo que eu disse no início. Aquela história que o laboratório diz. Não foi, ou não deu a quantidade de bactérias no crescimento e estava com ele uma vez mais. Não é mais isso. Por isso, quando eu disse aquele conceito antigo de bactérias significativas, mostrando para vocês, se trinta e cinquenta por cento era uma bactérias na segunda, era uma ação de bactérias. Mas o que importa é o quê? É a clínica dos pacientes. Nesse caso, sim. Se a presença que eu morrer, eu já tinha irritação. Imagina, você vai tratar, vai ver o que está acontecendo. Aguarda a cultura. Não é obrigatório o critério, como já disse aqui a décima quinta. E culturas negativas, não recortadas com a doença. Com sintomas, a indicação de tratamento. A urocultura, agora aqui, para vocês. É útil. Gestantes, é considerado isso o quê? Gestantes. É infecção de tratamento grave complicada. Diabética também. Diabética também. Diabética também. Diabética também. Diabética também. Diabética também. É também classificada. Infecção de tratamento urinário recorrente. Idosos. Presença de catéteres. E pielos na eficazura. Isso aqui são úteis. Você não pode tratar esses pacientes sem a vigência de uma cultura nesses casos. E aqui vocês vão tratar, empiricamente, uma piel imedificadora. Mostrando o quê? Veja esse trabalho. Agora, 7 dias com ciclo-proxacílico versus 14 dias. Deu 248 pacientes. Um estudo prospectivo por 21 cento. Cura. 7 dias. 97. 14 dias. 96. A dose de duas vezes ao dia. Certo? A eficácia para anos e meia. 92%. Então, não tem justificativa de tratar uma piel ou, né? De repente, a muda, pouco a 12 dias, custos e aumento de efeitos colaterais. Inclusive, até no futuro epidural, que poderá acontecer nesses pacientes. Agora, o tratamento desistente, não complicado, empiricamente. Vai chegar isso em curatório para vocês. Empiricamente. O tratamento é de curta viraciculação. Tem menor incidência de bares clínicas e microbiológicas. Quanto mais se aumentar. O tempo vai ter complicações, aumentar a resistência. Fosfomicina. Aqui, 3 gramas. Que é o medicamento imunológico. É bem que o saldo produz aqui. E sobe em água. Veja o seguinte. Ela, a expressão binária, chega em torno até de 3 dias. 12 horas. Tem foco na farmacológica diferenciada. Semelhante ao flocos sassílico. O flocos sassílico, em consequência, de vocês fazerem aqui em 3 dias. Aqui, esse é o verso de uma dose. Em 3 horas, chega aqui, olha. A nível 7, 2.424. Matando assim todo de 9. E 9% disso. Entretanto, não se faz isso. Se vê na cultura positiva. Papel e o efeito muda. Não. Só infecção ultratuminal. Acho. Quilolunas agora. Não ingestamos. Nem em crianças. Que podem gerar parecido. Cultura de tendão. Quilolunas não florada de primeira geração. Assumarem que isso não é mais recomendado no nosso país. Altíssimos as taxas de resistência da infecção. Mostrando para vocês. Alto índice. No Brasil. No Brasil. Que não é mais florada. Não flocos assim. Se, qual é? Focos assim. Incluindo problemas que estão aumentando a resistência. Fizendo que, altamente, no Gisão Pogueiro. a resistência já está alta e flores assim. Isso por quê? Não insistir. Não é complicado. Simples de tratar. Mas, por um momento, até o aluno que trabalha na farmácia, eles vão querer que vocês vão tratar isso por sete dias. Isso não. Cantolinho. Só alguém que queira colocar na mente de vocês que tratam assistindo sete, dez, quatroze dias com as vezes que eu vejo o seu cérebro. Então, são justamente um período curto, em torno de três dias. 5x0 grama também durante três dias. O levo 500, como fez o dia. Durante três dias é essa aqui que a literatura mundial faz. Eu fui tratar de uma. Três dias, o cara da farmácia fala e dizia que não tome a polícia por sete dias. Se eu não tome a polícia por sete dias. Se eu não tome a polícia por três dias. Aí, na vida, ela foi obediente. Mas, é o gosto da polícia do livro. O que a gente chama a atenção hoje no tratamento do livro? Na vida, tem milho do novo pecado no Brasil. Isso vem agora do que eu falo. Um dos demais que se fala. A gente vem falando que eles são muito velhos. A grande novidade é a nitroflorontoína. Porque, antigamente, é legal. A nitroflorontoína ela é um anticepto urinário. Indicado somente no insistente. Não penetra nos tecidos de alcance livre sistêmico. Logo, ele é um defeito que ele é. Isso, na altura de vocês, não prescrevei. porque só é um anticepto urinário. Ela só atinge, justamente, a infecção de alcance urinário em baixo. Mostrando pra vocês. Um grande problema está aqui. Ela, em torno de cinco a seto dias, se for prescrever, dizer ao seu paciente, ao seu paciente, menos do que cinco dias, nem passa, porque não tem problema, vai ter recorrência. O que é que tem aqui? Não deve ser tratado empiricamente. Isso hoje no Brasil. Tá aqui. Taxas de alta resistência no Brasil. Ampsilina, cefalexina, cefrazoína e Bactri. Tratar a infecção hoje empiricamente. Vem pra vocês um quadro clínico. Isso aqui. Hoje já falei. Eu vou escrever um quadro clínico. F1 de 12 e 12. Não. Justamente empiricamente. Não é isso? Por quê? Eu estou falando no Brasil. Dizem-se que agora o que vocês estão vendo aqui. Olha ele ali. Aliás, eu vou ouvir aqui. Ele foi feito em nove países. Inclusive aqui, justamente no Brasil. Mostrando. E aqui ele pregou o quê? A bactéria foi aqui na mesma. Olha o estafilabóxico que eu fiz aqui. Vocês estão vendo. Igual o que é no Brasil. A mesma. Mostrando a sensibilidade dela para os tubaristas aqui no Brasil. Vocês vejam aqui. Para Xerixacólico. Quase 100%. Aqui são 87%. A grande novidade, como eu disse a vocês. É a do que eu estou falando ainda. Olha. Mais de 90%. O ciclo aqui. E que está abaixo de 80%. Mostrando mais uma vez. Ou nada. Racionalidade. Aqui. Olha que cilindro. Então está com isso. De jeito nenhum. Aí gostou. Para sensibilidade. Para praticamente todas as bactérias. Ainda a fosfomicina. Aí em segundo lugar. O ciclo. A fosfomicina. Aqui. Também está nos primeiros locais. Mostrando acima de 80%. Justamente pode ser feito aqui o tratamento endílico. E abaixo de 80%. Como vocês estão vendo aqui. Certo. Isso. Tem alta resistência. E não. Deve ser. No mercado. Bom. Aí a gimnada seguinte. Seis meses depois. Um ano depois. Ela vem para nós. Dizendo. Doutor. Eu estou. Durante seis meses. Seis meses. Já teve mais duas ou três. A infecção. Ou três ou mais. Do que. Um ano. Aí a história. Quem vieram com vocês? Vieram. Um quadro de um dos cofôs. Do que. Que ela se devia uma assistente. Perguntar. Se isso. Ela já teve. Nos primeiros meses. Ou um ano. Se quem. Isso. Estes. Estes. Episódios. Se tiver, aí o diagnóstico é chamado de cistique recorrente. 11% das mulheres com cistique têm episódios recorrentes. Comumente, 2 terços é a mesma bactéria que causou a infecção, como se fosse a infecção. São mulheres que, justamente, não têm nenhuma alteração no aquarelo por um lado. Há resolução 25% a 42%. Raramente isso evolui para o piero nefrite a Buda. Raramente. Pergunte o que tem piero nefrite a Buda se tem cistique recorrente. Tem casos de piero nefrite a Buda para 26 casos. Certo? A pessoa, ou seja, 26 casos. Comodário, que tem cistique. E poderá ter uma piero nefrite a Buda. Antecedente materno, que é uma valente. E um punitivo psicológico, isso aqui é muito importante. É justamente. Esse aí é aquele que ela já se aceita, enviagada, já se aceita. A mulher disposta, insatisfeita. Ele quis brigar logo no trabalho, ela também em casa. Então, a mulher, que está preparada, vem a ter algo. E chamar o bíblico sexual. Tranquilamente, ela vai ter essa infecção que está com o bíblico. Infecção. Por que isso? Razões de surto de recorrência. Defeito na resistência dos bebês. Por que as mulheres têm mais infecção do que outras? Algumas têm. Certo? Imunologicamente, naquelas regiões que eu citei vocês. Aquela... Defesa do hospiteiro, no caso de infopulinar. Ela tem muito menor. Fatores genéticos de classe familiar também. Mostrando para vocês. Supra-expressão fenotípica, mostrando para vocês. Mãe com história de infecção do trato urinal. E filha com vírus de 15 anos. Pode isso. E se for do sexo masculino, lógico. A obrigação da gente investigar se tem alguma operação. Não poderia nem nada. Mas história familiar tem importância. Menino tem que fazer. Isso é a exploração. O ato de relação sexual. Muito se faz. O uso despermissível de atrasmo. Duxas. Aqui a geração vítima. E aqui o esvaziamento de vestígio. As mulheres não gostam disso. Eu não vou nesse banheiro. Porque eu digo que ele não pode contaminar. Então é muito comum. Ela se está com essa lenda presa. E diz aqui. Diz a literatura. Que isso tem implicações. Justamente de infecção. Até aqui para vocês. Dizendo que isso é recorrente. Então. Aqui é a história natural. De uma infecção. 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 Ou no entorno vaginal. Temor. Aquilo ali. Ou seis vezes. Ou um ano. Um ano. Dois. Ou três anos. Pode. E um dado momento. Ela é bonita. E aqui mostrando para vocês. O endotéio da vestígio. Vejam. O que vocês estão vendo. Aqui. Os pontos. Aqui começa a pulverizar. As bactérias. Começa aqui. A ficando alojando. Na superfície da célula. Que legal. Ela começa aqui. Já vê uma escamação. Do epitério. Já aqui. Onde já for. Um lixo. Aqui. Começa aqui. A se modificar. Aqui. Se muda. Vai aumentando. Essa modificação. Aí. De um dado momento. Bom. Explora. E justamente. Vai dar. Toda. Aquela sintomatologia. Da infecção. Do caturinário. Realmente. Conduta. Diagnose. Precoce. Escolhe. Algumas. Medidas. Profiláticas. Segmento. Desses pacíficos. Que vocês veem. Que você convenha. Por porque. A gente. toma essa medida. Conduta para as mulheres. Sexualmente. A vida. Se elas. para suspender o uso do peso de espelicina, às vezes, aqui em conjugação de afalto. Escolha de um corpo que consegue compreter esse tipo, tentar mudar o comportamento dela. Pós-coito, aí é que essa história, pós-coito é razoável ingirir mais líquido e esvalorizamento do que esteja. É o que tem, falando isso aqui. Aí, indicar proflaxia, como eu disse a vocês, pode ser ver sua análise. Tem mostrado que são também eficazes e reduz o risco de ter o recurrente. Indicado quando duas ou mais aquela mesma definição que eu disse, vocês têm que fazer a definição. E a condição é essa. Tem que fazer, aí não pode ser feito o tratamento de vírus. Aí tem que fazer a futura, porque ela já vem com um dos vários, às vezes, antibióticos. E aí tem que fazer a futura. Comumente após o tratamento. Você fez e tal. A proflaxia pós-coito. Primeiro, tem que saber a existência entre a relação causal e infecção e o ato sexual. Geralmente, ela informa que é 24h ou 48h. No caso dessa mulher que está tendo esse herdito, que é ajudamento pelo lado sexual, são doses menores de antibióticos, como vocês estão vendo, hipoforotorína, noflopsacínio, cifoflopsacínio. Então, saber, cada lado que fizer, tomar um, se for antibiótico antigo, quatro, cinco vezes, é o jeito de encher a coisa de antibiótico. Proflexia contínua, mostrou 95% de recorrência. Olha, 95% reduzido aqui. E tem que se fazer isso à noite, ao deitar. Ah, que trilho! Veja que eu vou ter aqui, e letras aqui, mas mostrou que pode. O trabalho mostrou em cinco anos com segurança, nesse caso de tratamento contínuo de recorrência. quinoa-lonas também, nicoforotorinas também, isso é meio grama. Essa daqui, com a sua vizinha, tem 15 dias, que também pode fazer esse tratamento a longo prazo, sendo a mulher fazendo cultura com 15, com 30, com 2 meses, com 1 até chegar aos 6 meses. Ou seja, não é tratar e embarvar, não. Vai fazendo os seguimentos de 15, com 30, com 2 meses, até atingir os 6 meses. Aí, no caso das mulheres idosas, que eu falei para vocês, justamente, elas têm o problema do soma inestrogênica. Então, o papel do estrógeno, que está aqui, estrógeno local, o clima e vaginal à noite, ou com 2 semanas, ou toda noite, aqui, resta a mucosa prófita, como já falei, melhora o pH, aumenta o número de lactobacilos e reduz a colonização interno-bactérias na terra local. Outras estratégias que estão aqui, é a internação. Esse aqui, que é o século I, antigamente, não se usava mais. Mas, justamente, ele tem essa ação de hidrólase, a hidrólase, a amônia e a pomodoro, sendo bactericida para algumas bactérias. Demanose, olha o que eu falei. A demanose, que vive a aderência bacteriana, saturando, saturando as adesinas. Essas adesinas, que são da bactéria, que também se alimentam da demanose. Ela vem, porque chegou em grande quantidade. Então, justamente, o grande problema que tem que fazer com a demanose, é isso, 2 gramas e 100 gramas de álcool por dia. Essas quantidades grandes, com efeitos colaterais, são esses que vocês comem. Pode fazer uso do perigo, como nos primeiros quadros. Também, olha pelo quadro de dor que é paciente. Isso aqui é apenas um âncer, um analgésico. Não é antibiótico, para diminuir a sintomatologia. Vocês podem descrever isso. Aí vem Cambelli, é amor. Todo mundo aí, Cambelli, 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 Cambelli. Até eu fui uma vez mostrar um curso. Eu lá, com Cambelli, mostrando. Mas vejam o que é que tem hoje. Cambelli, como que faz o demanose? Porque ela também é demanose. É uma surda. Ela indica a aderência de outros que moram patogênios nas células espontâneas. O efeito depende da presença de frutosa no sul ou na cápsula. Ela tem também pouco maior, mas tem. Tem a sintomatologia. Isso é o nome de grado. Tem isso de azia. Ingestão, aí você tem... Ah, quanto grado tem que ser grande. Por isso, em vaicazinha, aumenta a ingestralidade a meia peso. Então, consequentemente, hoje se vier para mim, muitos e muitos trabalhos mostrando. Quer tomar pouco. Mas, eu digo, escrevo que Cambelli não volta a que tem nada. As suas copas. Talvez você já ouviu falar. Da vitamina C, que é a qual aumenta a acidez. Para não morrindo, torna-se mais acido. Mas nada disso. Olha, ele tem um efeito bacteriostático. Reduzir em litros é absorvido. E não reduz de verdade. É essa que ele fez a situação. Futura, os probióticos e instalação de vacílios intravaginal. E, se nada está dando certo da recorrência, aí vem a história da agricultura como um tratamento alternativo. Aqui mostrando para vocês o trabalho de Cambelli. Olha, aqui Cambelli veste parceiros com o número de caso química e com o placebo 4. Então, mostrou que ele não é praticamente inócuo para fazer isso. Conclusado. Tratamento indivíduo na situação que você vai dar o diagnóstico. Deve levar em consideração os livros do alcalde de assistência da coelhiana. A nitofloropoína sempre de 5 a 7 dias. Que não luta, sua oralidade tem a mesma eficácia. E pode ser usada de 3 dias na cistique não complicada. Exceto crianças e gestantes. Única droga indicada é o hormônio. Vocês estão vendo? Passeio com inspecção recorrente deve ser submetido a exames de imagem, lógico. Inclusive com cintoscopias. Mulheres sexo-obligativas com inteiro recorrido em corajar mudanças nas próprias sexuais. Proflaxia isso à noite e contínuos. Estrógeno, no caso que eu já falei, na mulher com a posada. Amcocultura, se uma alternativa. Probióticos e instalação da covazina para a vaginal. E futuramente está já começando aqui. Vacinas e horários. Bom, certo? Um supositor internacional com o objetivo de ensaio. O que é que tem agora nos traios? Justamente daquilo que eu disse de mulher postergada. Urina de mulher de fazer puxa. Isso. Porque a mulher aqui, veja o seguinte. Missão pré-construita. Não tem nada disso. Quando eu mostrei dois fatores inicialmente. Que era de proteção. A chamada contra a proliferação bacteriana. Eu chamei que era uma urina acelera. Então, se eu for hidratar meu paciente. Eu dizia a muitos dos meus pacientes. À noite, é onde as bactérias crescem mais. Tome mais do que. Então, eu estava aqui. Fazendo o que? Porque as bactérias que estavam realmente era crescendo. Isso é um trabalho publicado agora em 2015. Mostrou que justamente fez aeroculturas. Com o pH, a urina sem líquido. E com o líquido. Mostrou grande aumento de crescimento bacteriano. Naqueles que a gente pedia. A noite para encontrar para os nossos pacientes. Mito. Consumo de bebidas. Mixão conchegada. Técnica de gênero. Não tem nada disso. Usos de tampões. Tuches. Isso. Banheiras. Embaixo dos europeus. Que tomou banheira. Diziam que não se ia apertar aquilo ali. A mochada. Até a mulher corre. E bicicleta com aquilo ali. Na literatura. Diziam fazer as americanas gordinhas. Com aqueles short jeans. Talvez. E até índice de mastococólico. Também. Anteiramente. Dizia. Que tinha mais. A incidência de infecção. Então. É isso que eu tenho para propor a vocês. O que tem na literatura atual. E uma patologia de grande frequência. Certo. Na prática. Médica. Que vocês. E vão. Obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Vamos lá. Se quem perde. Espera só. Aplausos. 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 Alguém tem que fazer a conferência. Aplausos. 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 Eu vou marcar amanhã, 8 horas da manhã, assim, de montagem. Boa noite.